Fala pessoal, tudo bom com vocês? O que comigo está ótimo Meu nome é Wesley Pereira E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje galera, eu trouxe um maço E o vídeo de hoje galera, é tipo ou não tipo Vai ter um famoso e uma famosa Aí a gente vai pegar Aí a gente vai falar se a gente shippa ou não shippa Shippa galera, é quando você apoia um casal junto, entendeu? Não! Mesmo se a pessoa estiver namorando Mas tipo, um famoso estiver namorando E sair aqui, um famoso namorando Você ir sair uma famosa Você shippa mesmo se ele não estivesse namorando E não shippa, é que você não shippa de jeito nenhum Não apoia junto E aqui está os homens, os famosos E aqui está as famosas, as mulheres Aí uma sai pegar um, galera E eu vou pegar outro E vamos lá, começar esse vídeo E vamos lá galera, começar o vídeo Puxa aí o maço que eu fiz aqui Balança, balança, balança Vamos ver o primeiro famoso J.P. Mota J.P. Mota é as crushes de todo mundo aí E ele está saindo em todos os vídeos, galera Eu abro o YouTube É, shippo do shippo com J.P. Mota É, chicana com J.P. Mota E o que com J.P. Mota J.P. Mota Formar música E Francine, não shippo Francine é muito velha E ele é muito novinho Não shippo, não shippo Eu queria que tivesse saído outro nome para ele Fiquei que eu shippava, mas não shippo e tudo Eu também não vou shippar Porque se fosse da mesma idade, aí tudo bem E agora eu já vou puxar outro aqui Uma sai puxar outro Vamos ver a primeira famosa Deixa eu ver aqui, mas A primeira é Giovana Chaves Para que você conhece, bonita, viu Shippava ela comigo E Rezente Não shippo, porque o Rezente também é muito velho E ela é muito nova E eu não shippo Não shippo porque Ela nem conhece a Rezente, na verdade Eu acho que ela sabe Nem que é Rezente E o Rezente nem sabe quem é ela E eu não shippo Também não shippo Ninguém shippo ainda Próximo aqui, galera É Primeira famosa é Rafaela Baltar E Não sei que isso não é doce Por quê? Porque ela é muito nova Só tem nova A Rafaela Baltar A Rafaela Baltar é a grandinha A irmã dela é a Juliana Baltar E Neymar Ah, eu shippo 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 porque Quase da mesma idade, né galera Mas A Rafaela Baltar tem namorado E eu gosto dela Do namorado dela Com o namorado dela Então Eu shippo assim Se ela não tivesse namorado Com o Luiz Também Então galera Vamos aqui Puxar o próximo nome E a primeira famosa É Bibi Tato Primeira famosa não Né galera Que ela Chamei um monte aí E o Wesley Pereira Eu Gente Porque eu botei meu nome Porque tipo Eu tava sem ideia De outro famoso Eu botei meu nome Não sou famoso Não sou famoso Mas eu botei meu nome E aí E aí vai cara Tô ficando Bibi Tato No shippo porque ela é mais velha do que eu E eu queria que você Tinha saído Do outro Trouxe aqui Não é Não Não Foi o shippo Não é shippo também Eu shippo Eu shippo Sendo amigo dela Eu shippo Sendo amigo dela Entendeu E vamos lá galera Pro próximo E a Próxima Que famosa É NARCARDOSO NARCARDOSO Olha Eu shippo Eu com a NARCARDOSO Mentira gente Não é shippo E Gente Tá difícil Tá difícil NARCARDOSO E Lucas Rangel Ah Eu shippo É da mesma idade Né galera E eu shippo Porque eles são muito amigo Mas Eu shippo Eu não shippo Por que Sei lá Mas shippo NARCARDOSO Com o Lucas Rangel Mas não shippo Tá shippo E vamos lá Pro próximo nome Galera Eu shippo E vamos lá Pro próximo nome Galera Jade Picon Maravilhosa Jade Picon Eu shippo Eu com a Jade Picon Agora eu shippo Eu com a Jade Picon Mano Muito linda Mas ela tá com o João Guilherme João Guilherme Eu shippo Eu shippo Eu shippo Eu shippo Não é porque Já tô namorando João Guilherme E Jade Picon Gente Incrível Saiu mesmo Hoje estão namorando Felicidade aí pra eles Jade Picon E João Guilherme Jota Jota João e Jota Quando já terminou a frase Não é não E vamos galera Pro próximo nome Vivi Vanderlei Mano E também que eu não sou famoso Porque é o nome que saiu Ele não vai assistir esse vídeo Nathan Pereira Galera Vivi Vanderlei E Nathan Pereira Eles se separaram Né Eu não O Nathan Pereira Não shippo Não, não É A Vivi Vanderlei é bonita O Nathan Pereira Pra quem não sabe Traiu a Vivi Né Mas Nada contra ele Ainda gosta do Ô Tu vai Corrair Pois é E Mas eu ainda Continuo gostando Do Nathan Mesmo assim Né Admiro muito ele E a Vivi Vanderlei também É Eu não shippo Porque ele fez isso com ela Não queria que ele voltasse com ela Porque ela disse Porque foi errado Da parte dele Mas eu shippo Assim Se fosse sem a traição Se fosse assim Se eles nunca se tivessem conhecido E eles nunca tivessem ficado Eu shippapo Porque Era um casal perfeito E vamos agora Galera Pro Antepenúltimo Não sei nem se tá certo Na real Lucas Neto A Camila Loures A Camila Loures sabe nem quem é Thomas Costa E eu shippo E nem o Thomas Costa sabe quem é a Camila Loures E a Camila Loures é muito velha pra ele Última E vamos lá pro último E vamos lá pro último É não Larissa Manuela Dead Ah Não shippo Porque ele é muito velho do que ela Mas Eu tô vendo shippo Mas se fosse mais grande Eu podia até shippo Se ela Não Mas a Larissa fez 18 E o shippo A Larissa fez 18 Eu shippo Porque ia ser um casal perfeito Mas a Larissa é muito baixa Só ia ser ruim Porque a Larissa ia ser muito baixa Pois é né Larissa Esqueceu de crescer minha filha Tô brincando Então galera Esse foi o nome Que eu amo tudinho E se você gostou do vídeo Deixa o like Deixou? Valeu Inscreva-se no canal Para de brincar aí Criança Obrigado de nada E Manda pros amigos Comenta aí o que você achou E é nóis Até o próximo vídeo E tem um cara aí Fui E tem um cara aí